Tô aqui hoje com a Lia, um dos meus anjos aqui, que tem vários anjinhos que cuidam da gente. A gente se sente cuidada, amada, querida, ainda sai com o corpão. O que a gente vai fazer hoje, Lia? Hoje a gente vai trabalhar com o NIR, que é o infravermelho, que vamos dar uma estimulada no colágeno, dar aquele efeito lifting, pra ficar bem esticadinha, nada de envelhecer. Então, esse qualquer pessoa pode fazer, tem alguma restrição, sei lá, de idade, pessoa hipertensa, enfim, existe alguma restrição? Não, basicamente não tem contraindicação. Já tá sentindo os sinais do envelhecimento, pode fazer o aparelho. A gente nota que a partir dos 25 anos é mais comum começarem a surgir as primeiras linhas de expressões, as primeiras ruguinhas. A partir desse momento, se houver necessidade, já pode começar. É importante prevenir o envelhecimento. Então, assim, começou a surgir a pele, e isso tem muito de genética. Então, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu tenho 25 anos, eu tô muito nova. Não, se a genética dela, a predisposição já é ter umas marcas de expressão, mais cedo ela começar a se tratar, menos ela vai ter a necessidade real de fazer uma cirurgia. Então, vambora! Vamos cuidar do corpinho também. Vamos fazer a ilipo, que é o laser pra gordura localizada. Então, vamos reduzir um pouquinho a medida dos braços hoje. E vamos trabalhar abdômen também, com vela shape pra modelar. A gente acabou de colocar o Ailiponami. Ele tá nessa posição exatamente da circunferência do braço. Pra quê? Pra ele liberar os feixes de laser, de forma a liberar a gordura contida dentro da célula de gordura. Então, ele libera pro corpo essa célula, que a gente vai queimar normalmente na atividade de vida diária. E quem faz atividade física ainda consegue ter um gasto maior. Já tô com o braço mais fininho, o rosto mais esticadinho. A barriga também mais compacta. Agora, só relaxar e marcar pra semana que vem pra ter esse tratamento de rainha. Não vou falar nem princesa, que é que a gente se sente mesmo uma rainha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí